Item 12, processo 48.500, 15, 74, 2013, dígito 13. Recurso administrativo interposto pelas centrais reversas do Norte do Brasil, S.A., em face do AI-7, de 2014, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa devido à inadequada implementação de contratos de prestação de serviços de operação e manutenção com parte relacionada. Bom, aqui a fiscalização do ANEL, entre 1º e 3 de abril de 2013, fiscalizou a Eletronorte, com o objetivo de verificar o desempenho da concessionária em relação às perturbações na rede elétrica ocorrida em 16 de maio de 2012, 11 de setembro de 2012 e 28 de fevereiro de 2013. E, com consequência dessa fiscalização, a fiscalização decidiu emitir o auto de infração nº 7, em 22 de janeiro de 2014, mediante cópico da Eletronorte, multa de R$ 446 mil, aproximadamente. E a penalidade foi aplicada pela constatação de que a Eletronorte mantinha o contrato de prestação de serviço de operação e manutenção com a parte relacionada a CERON, concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sem a necessária formalização do instrumento contratual e a submissão à anuência prévia pela ANEL. Foi registrada, então, uma não conformidade, que é o fato de estar descumprindo-se o artigo 16 da subseção 2 do capítulo 3 da resolução 334 de 2008. E a infração foi tipificada, então, no artigo 7º, inciso 12 da meia 3. Inconformada com a autuação, a Eletronorte protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela fiscalização, e, em 1º de setembro de 2014, o processo foi distribuído a essa relatoria. A Procuradoria Federal da ANEL, por meio do PARIC-539-2014, analisou juridicamente o processo ao relatório. O caso aqui é de uma implementação de um contrato entre partes relacionadas sem anuência da ANEL. A particularidade desse caso é que não houve uma formalização do contrato entre a Eletronorte e a Serum. Então, como houve um enquadramento no artigo 7º, 12, que é não submeter à ANEL os contratos formalizados, a Procuradoria entendeu que esse não é o melhor enquadramento, porque a resolução 334, estabelece que alguns contratos que têm o valor abaixo, aqueles contratos que têm o valor abaixo de 0,5% da receita operacional líquida, eles não precisam ser submetidos. Então, como não houve uma formalização, não tínhamos como saber o valor dessa avência, porque não havia um instrumento contratual, a Procuradoria entendeu que o melhor enquadramento seria o artigo 7º, 12,1, que é não implementar os contratos de acordo com os critérios gerais específicos definidos pela ANEL. Então, por isso, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo e merece conhecimento. E quanto ao mérito, então, por meio da não conformidade N2, foi imputada a Eletronorte a prestação do seguinte serviço, operação remota e assistência em horário comercial dos ativos de propriedade da Aceron, nas seguintes subcitações compartilhadas na rede básica, na subcitação de Abunã, Porto Velho, Ariquemes, Jauru, de Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena. Operação remota de três subcitações JITs que atendem a capital Porto Velho, ou seja, Areal, Alphaville e Tiradentes, todas de propriedade da Aceron, e manutenção e acompanhamento de manutenção nas subcitações JITs de Rolim de Moura, Guajará, Mirim, Rio Madeira, Areal, Alphaville e Tiradentes, todas de propriedade da Aceron, e nas seguintes subcitações compartilhadas da rede básica. Acho que ali essa frase está a mais. No recurso administrativo, o Eletronorte reconheceu a existência de acordo de prestação de serviços de engenharia na área de operação do sistema, manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Sustentou a prestação de tais serviços, sustentou a prestação de tais serviços, estaria prevista no objeto social da sociedade, e que, como no caso, figurava como contratada no regime de direito privado, a obrigação de submeter o acordo da anuência da ANEL seria da contratante Serum. Argumentou ainda que, em 12 meses, o valor do contrato seria inferior a 0,5% da receita operacional líquida anual, o que dispensaria a submissão do contrato ao controle prévio desta agência da ANEL. E nos termos do artigo 3º da Resolução 334-2008, logo questionou ainda a dosimetria utilizada para a fixação da multa. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a não conformidade apontada no alto de infração. Com efeito, registra-se, de início, o contrato de concessão de serviços públicos de transmissão número 58, na terceira subcláusula da cláusula segunda, estabelece expressamente a obrigação de que o exercício de outras atividades empresariais deverá ser previamente submetido pela concessionária à autorização da ANEL. A redação é inequívoca. E, idêntica disposição, consta do contrato de transmissão número 7, número de 2008, 1 de 2009, 2 de 2009, uma série de contratos citados aqui, todos assinados pela Eletronorte. Trata-se, então, de demonstração clara e inequívoca do que a concessionária, ao deixar de submeter a prestação de serviço estranho ao objeto da concessão à prévia autorização da ANEL, violou, então, a obrigação assumida pelo poder concedente, independentemente das previsões contidas na Resolução Normativa 334-2008. Assim, não merece provimento, o argumento da recorrente de que, por haver sido contratada em regime de direito privado, a obrigação de submeter o acordo de anuência da ANEL seria da contratante CERUM. Acresce-se que, consoante demonstrado pela Procuradoria da ANEL no parecer 539-2014, a Resolução Normativa 343-2008 não estabelece distinção quanto à obrigação de submissão de contratos entre partes relacionadas. Igualmente, improcedente o raciocínio de que, em razão do valor, o contrato estaria dispensado à submissão ao controle prévio da ANEL nos termos do artigo 3º da Resolução 334-2008. Três razões justificam o entendimento. Deve-se considerar que, independente do valor envolvido, a avença caracterizava a prestação de serviços estranhos ao objeto de concessão em regime privado, como sustentado pela própria recorrente e, portanto, deveria ser submetida à prévia autorização da ANEL. Além disso, observa-se que o artigo 3º da Resolução 334-2008, com quanto dispense da prévia anuência os contratos cujos gastos anuais seriam inferiores a 5% da receita operacional líquida anual da concessionária, não dispensa a formalização dos respectivos instrumentos contratuais para a constituição de dossiê individualizado para fiscalização superveniente e acresce-se que, além do critério do gasto anual, devem ser observados outros requisitos expressamente fixados na norma. E aqui a gente cita o parágrafo único do artigo 3º da norma. Então, destaca-se, todavia, que, diante da ausência de formalização do instrumento contratual, é impossível, ao menos por hora, verificar se a avença respeitava ou não os limites previstos na Resolução 334-2008, Essa incerteza, conforme defendido pela Procuradoria da NEO no parecer 539-2014, impede o enquadramento da não conformidade na infração prevista no artigo 7º, inciso 12º da 63, cujo núcleo da conduta fracional é deixar de encaminhar. Ocorre que a conduta da concessionária, suficientemente descrita na não conformidade N2 do alto de infração, enquadra-se perfeitamente a infração descrita no artigo 7º, no inciso 21º da 63, que é implementar contratos que não observam os critérios gerais específicos definidos pela NEO. E isso depreende-se de trecho do parecer 539 da Procuradoria. Destaca-se que a modificação hora proposta no enquadramento legal da não conformidade N2 não implica a nulidade do processo, uma vez que a atuada se defende não do enquadramento, mas sim do fato imputado contra ela. De acordo com o princípio da instrumentalidade das partes, somente será determinada a nulidade do ato quando comprovado prejuízo à parte. Nota-se nos autos que a recorrente não negou, ao contrário, confirmou a existência desde 2009 do contrato de prestação de serviço com a parte relacionada e da carta da presidência nº 21, de 3 de julho de 2013, mediante a qual foi apresentada a manifestação Eletro Norte quanto ao termo de notificação 69, transcreve-se alguns excertos, onde a Eletro Norte confirma e entende que não desrespeitou o contrato de transmissão 58. E a proposta da dosimetria adotada, então, na fixação das multas, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização, observou a isonomia, a proporcionalidade, são razoáveis, não havendo razões que indiquem que reforma. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor correspondente aplicado é bem inferior a 1% do limite legal. E com apoio nessa fundamentação, então, e no que consta no processo 48.500.00.15.74.013, dígito 13, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelo Eletro Norte, no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 446.283,18, a ser recolhida conforme a legislação vigente, imposto pelo Oito de Infração nº 7, por infração relacionada à implementação de contrato com parte relacionada para prestação de serviço atípico, sem observância ou critério geral específico definido em regulamentação da ANEL. E voto ainda, por determinar que a SFF, em articulação com a SGT, promova no prazo de até 180 dias, inspeção contábil e econômico-financeira na Eletro Norte e na Serom, para verificar a correta contabilização e, se necessário, apurar as receitas oferidas pelo Eletro Norte com os serviços de operação e manutenção prestados a Serom e, eventualmente, a outros contratantes com vistas a possibilitar o compartilhamento em prol da modalidade tarifária, conforme metodologia a ser aplicada na próxima revisão tarifária da transmissora. E também, determinar a SFF, que promova, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, fiscalização na Serom para verificar a observância pela concessionária às disposições da resolução normativa 334 de 2008, em relação ao contrato de prestação de serviço de operação e manutenção existente com a Eletro Norte. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro Norte, no mérito legal de provimento, para manter na íntegra a multa de R$ 446.283,00, a ser recolhida, conforme a legislação vigente, imposta pelo Autoinflação nº 7-2014-SFE, por infração relacionada à implementação do contrato com parte relacionada para prestação de serviços atípicos sem a observância aos critérios gerais e específicos definidos em regulamentação específica da ANEL. Decidiu também a diretoria, por determinar a SFF, articulação com a SGT, promova no prazo de 180 dias, inspeção contábil e econômico financeira da Eletro Norte e da Serom, para verificar a correta contabilização e, se necessário, apurar as receitas oferidas pela Eletro Norte com os serviços de operação e manutenção prestados à Serom e, eventualmente, a outras contratantes com vistas a possibilitar o compartilhamento em prol da multidade tarifária conforme a metodologia a ser aplicada na próxima revisão tarifária da transmissora. E, por último, também determinar a SFF, promova, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de até 60 dias, a fiscalização na Serom, para verificar a observância pela concessionária às disposições da Resolução Normativa 334, em relação ao contrato de prestação de serviços de operação e manutenção existente com a Eletro Norte. Próximo item.